Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma macarronada de panela de pressão, totalmente rápido. Então eu já estou aqui com a panela, não tem nada, está no fogo, a panela já está quente. Eu gosto de fazer com gordura, banha de porco. Então eu vou colocar aqui uma colher de banha. Vou esperar que ela dá uma derretida aqui, como eu já estava aqui, a gente está quase toda derretida. Aí eu cortei um pouquinho de bacon, aí vai para o seu gosto, o tanto de bacon que você quer, se você gosta bastante bacon, aí você coloca o bacon, para ele já dar uma pré-fritada. Também tenho aqui linguiça calabresa, cortada os pedacinhos. Já pode colocar junto com o bacon aqui, a linguiça calabresa. Aqui eu tenho também azeitona, tem um pouquinho de água, mas eu não quero colocar água, eu quero somente a azeitona, então você só pode jogar as azeitonas aqui dentro. Aqui eu tenho tempero baiano, você coloca tempero baiano a gosto. Então eu não vou colocar aqui nem tomate e nem cebola. O que eu vou usar é aqui, eu já faço o alho picadinho junto com a cebola, então eu vou colocar quase uma colher. Aí em seguida, eu fiz pastel ontem, eu estou aqui com a carne do recheio do pastel, você pode colocar também carne moída. E aqui é o último ingrediente que eu coloco, eu só vou mostrar para vocês, mas eu não vou colocar agora. Eu tenho mussarela, e você pode colocar qualquer tipo de queijo que você queira. Como a calabresa, ela é um pouquinho salgada, e a carne já tem sal, eu não vou colocar sal aqui. Olha aqui, uma cintinha, você está pra ver. Não, levanta o braço. Levanta o braço, olha como já está, já está bonito. Porque estava bem quente, então já deu uma pré-fixada no bacon. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meio quilo de macarrão, eu vou usar macarrão parafuso. Então você já pode jogar todo o macarrão aqui dentro. Aí eu venho, dou uma pré-mechida. Mostra aqui, Tina, tá? Ó, gente, como que vai ficar. Ficou bem? Deu pra ver? Então aqui, já está esquentando. Eu posso pegar já o queijo, ó. Eu jogo o queijo. Um monte de colher aqui. Aqui, gente, quem gosta, eu acho bacana colocar. Isso daqui é o colorau. Eu gosto porque dá um sabor muito bom na comida e fica bem vermelhinha a comida. Olha, você já está escutando, já está estralando. O macarrão começa já a estralar. E aí eu vou pegar, aqui, deixa eu ver quanto tem, 340 gramas de molho de tomate. Despejo esse molho aqui. Deixa um pouquinho, deixa eu só pegar água aqui. A Tina já está engolindo, querendo comer, ó. Eu estou com fome. Minha janta. Minha janta. Gente, se vocês, aí vai do gosto. Se vocês acharem que só o sal da calabresa não é o suficiente, vocês podem pegar, sei lá, uma pontinha assim de sal, ó. Já que pra mim é muito, eu não gosto muito de sal, e colocar. Ó, pra vocês verem como que já está, ó. E eu aproveitei, né, pra você olhar, pra você mostrar com a câmera. Tá, mas é muito bom. Aí agora, eu vou colocar a água. Gente, não é água quente, viu? Aqui eu uso água fria mesmo. Deixei aqui bem pertinho pra poder mostrar o tanto de água. Ó, gente, ó o tanto de água que eu coloco, ó. Até cobrir todo o macarrão, praticamente. Ó, tem alguns que ainda está um pouquinho pra fora. Bem na superfície da panela. E agora eu venho aqui. E vou tampar. Assim que ela começar, a panela começar a chiar, eu deixo três minutos e já está pronto pra comer. Então, é super rápido. Já eu venho mostrar o prato pronto. Olá pessoal, então está pronto a minha macarronada de panela de pressão. E eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ó. Tá vendo? Hum, tá bom o cheiro de, né? Tá. Ele adora me ajudar aqui, meu Deus. Ó. Tina, deixa aí que você tem que vir comer, ó. Tudo isso. Olha. Você aguenta, Tina? Ou está de regime? Eu nem consigo, né? Tinha, tá difícil, hein? Tá, Tina. Vem cá pro povo ver, você degustar. Deixa eu colocar a minha aqui. Olha, gente, pra vocês verem, ó. Fica soltinho o macarrão. Tá bom, Tina? Uhum. Tá ótimo. Deixa eu jantar. Então, é isso daí, gente. Faça também a sua macarronada de panela de pressão. E eu tenho bem mais receitas. Umas loucuras que eu ando fazendo aqui em casa, Tina. Vira e meia, a gente inventa alguma coisa. Então, é isso daí. Beijo pra vocês e até o próximo. Umas loucuras que eu ando fazendo aqui em casa, Tina, 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 Obrigado.